Dos 594 congressistas, 49 descartaram um novo mandato em outubro deste ano. A lista conta com nomes experientes como Pedro Simon, José Sarney e Inocêncio Oliveira. Problemas de saúde, frustração com a política, idade e negócios pessoais são algumas das elegações dos parlamentares. No total, 37 deputados federais e 12 senadores descartaram a possibilidade de uma reeleição nas urnas em outubro deste ano. No entanto, os parlamentares ressaltaram que deixar os cargos não significa deixar a política.